Não, mas eu concordo, aliás, com muita coisa que você fala, inclusive. Aí tem umas coisas que eu olho, que eu falo assim, que nem eu converso com as pessoas que... Enfim. Ai, gente, eu conheço pessoas novas, aí tá o grupo de amigo, aí o cara fala Não, quem manda na minha casa é minha mulher. Eu falo, nossa, que zoado. Gente, para de falar isso, pelo amor de Deus. É zoado você ficar falando que quem manda na sua casa é a sua mulher. Né, mas eu que mando mesmo. No meu vídeo do restaurante, que estourou lá aqui, né, as... Umas moças, né? Ah, vamos fazer esses cancelamentos aí. É, os cancelamentos, né? Não, o cara que fala, não, que na minha casa eu mando a minha mulher, o cara é um pau mandado. Não, o cara é um trouxa. É. É zoado. Aí, se ele chega e fala assim, ah, eu fui corno. Claro que você foi corno, porque foi o cara lá que meteu a bronca, pode até ser o Zé Droguinha, que foi lá mesmo, né, bateu na mesa e falou, minha filha, vai ser assim agora. Ó, e uma coisa, mulher não respeita quem não se respeita. Eu concordo. Concordo plenamente, mas plenamente. Eu concordo. Não existe a mulher querer respeitar algo que não vê em si mesmo respeito, não vê em si mesmo valor. Sim. Não existe. Eu concordo. Não tô dizendo que é por isso que ela vai trair, não tô dizendo que é por isso que ela vai meter o louco, mas... Mas o que a gente fala é que os betas estão mais próximos do que a gente imagina, entendeu? Porque o cara, ele acaba perdendo a identidade. O cara, ele não consegue... Ele chega e fala assim pra mulher, tipo, a mulher começa a consumir conteúdos, né, do nosso, enfim, e começa a falar, bom, vou mudar meu posicionamento em casa. Aí ela fala, amor, então tá bom, então pode pedir, escolhe a comida. Aí ele chega e fala assim, tá bom, vamos pedir pizza. Ah, é pizza, eu não quero. Ué, mas caralho, você não mandou eu escolher essa porra desse negócio? Cala a boca e aceita a porra da pizza. Só que daí o lado feminista fala o quê? Nossa, eu não posso escolher o que eu vou comer. Gente, não é isso que a gente tá falando. A gente tá querendo dizer que para o homem ter voz dentro de casa. Isso não significa que você não pode ser uma mulher... Ó, gente, eu sou uma mulher que eu sei pescar. Eu sei trocar a lâmpada aqui dos coisinhas aqui, ó, se precisar descascar fio, eu sei fazer. Eu que pendurei todos os armários da minha casa. Eu coloquei televisão. Caramba, o cara casar com você tá feito, não vai precisar fazer nada. Só que essa é a questão. É isso que eu falo. O fato de eu saber fazer não significa que eu vou fazer. Eu quero que o cara que estiver comigo olhe pra mim e fale, mano, eu tenho uma mulher foda. Porque se amanhã acontece alguma merda, e vamos supor que ele tá numa reunião e cai o lustre, ele tá pegando fogo, ele vai falar, gata, resolve aí, porque eu sei que você tem competência. Essa é o tipo de validação intelectual que eu acho que os caras têm que começar a procurar. Não é a menininha bonitinha da academia de corpinho lindo maravilhoso, que eu acho do caralho, meio lindo, que ela tá treinando, merece, tá com o corpão, mas não tem inteligência. Começa a validar, tá bom, ah, gostosinha, bonitinha, mas, meu, valida a pessoa, se ela é uma pessoa, eficiente. Não, mas tem que validar, e aí eu falo pra você, novamente, tem que validar o menino bom de novo. Também, sim. Tem que validar o menino bom, tem que validar o Carlinhos do financeiro, o Claudinho da contabilidade. Porra, mas será, gente? O Magrinho de firma.